Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlog de TI. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como desativar as atualizações no Windows 7. Vamos até o menu iniciar, painel de controle. Se o painel de controle não estiver assim, basta ir aqui em cima em exibir por, provavelmente vai estar assim para vocês. Categoria, basta clicar aqui e colocar em ícones grandes ou ícones pequenos. Vamos até lá embaixo no Windows Update. No Windows Update, vamos aqui na opção alterar configurações. Por padrão, assim que você instala o Windows, ele já mantém nessa opção, instalar automaticamente. Instalar atualizações automaticamente. Então ele vai fazer o download automaticamente e quando você for mandar desligar a sua máquina ou reiniciar, vai informar que tem atualizações e vai fazer forçadamente essas atualizações. Então vamos colocar aqui nunca verificar se há atualizações, não recomendado. E clicar no OK. Fazendo isso, nós podemos fazer as atualizações, mas de forma manual, não vai ser automático. Basta ir até o menu iniciar, painel de controle, Windows Update e vir aqui em procurar atualizações e ele vai fazer a procura das atualizações normalmente. Só não vai ser de maneira automática. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!